O Brasil também manifestou tristeza, dor e apoio à família. A morte... E aí, galera, beleza? Vou estar fazendo um vídeo aqui. Está mostrando as roupas que eu tenho. Esperar carregar aqui, que a internet está meio ruim. Vou mostrar tudo o que eu tenho. Eu gemei muito depois desse tempo que eu fiquei fora. Então, vocês vão notar muita diferença. Agora eu vou mostrar os primeiros personagens. Porque, mano, eu estou muito impressionada. Antes eu usava o Klaa. Depois eu andei para o Maxim. Fiquei um tempinho com o Maxim. Aí, agora eu estou no Hayato. Mas eu ainda prefiro o Maxim do que o Hayato. Eu estou com o Hayato porque ele é, tipo, ótimo. Já me ajudou muito em trocação. Vamos embora. Eu vou ficar quieto e só para vocês irem vendo, tá? Aí eu vou fazer assim. Quando eu tiver uma mulher para essa máscara aqui, aí eu vou botar logo a roupa toda, entendeu? E aí eu vou botar logo a roupa toda, entendeu? E aí eu vou botar logo a roupa toda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui é do... Cheiro bem massa, né? Coelhão. Roupa do... Volek. Vamos lá. Vamos começar a parte mais difícil. Um, dois... Eu tô passando rápido, galera. Porque... O... Eu tenho que sair. Eu tenho que... Tô começando a querer postar vídeo novo. Que acho brabo. Aqui. Aqui. Então, agora é só... Vocês vão pausando o vídeo e vão olhando as roupas. Entenderam? Resumo é isso. Os sapatos dos conjuntos. O chinelo. Aqui no caso eu tô usando o chinelo. Que pra mim o chinelo sempre vai ser o mais brabo. Um, dois, três, três... Então, eu vou mostrar minha combinação. Eu amava essa combinação aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Que é parecida com a docerol. Só que a docerol tem um bagulhinho pintado, entendeu? Então, olha como é que fica. Muito braba. Eu vou até deixar ela equipada, mas... A que eu tô usando agora... A que eu tô usando agora é essa daqui, ó. Não, eu vou ficar usando o que eu tô usando mesmo porque é melhor. Aí eu boto... Ah, eu até esqueci. É essa... Não, é essa. É a calça, é isso. E isso. E o chinelinho. É isso que eu tô usando. Eu achei... Ah, agora tem que ficar bugando o bagulho, mano. Que raiva. Será que é assim? Não. Tá, mas depois vocês viram a roupa. Como é que é? Vou coletar só o bagulhinho aqui. Que dá falta. Muita coisa. Ah, depois eu coleto. Igual aqui. Pet. Eu tenho... Tíneos normais. A minha idade... Eu tava levando três bagulhinhos. Esse daqui eu não tenho mais. Eu também não quero. O gatinho tem. Então, aí eu vou... Eu vou... Depois eu vou pegar isso aqui. Eu vou botar aqui. É... Amor. E aqui eu preciso mostrar o pé. Eu preciso comprar o pé. Cara, eu tô olhando. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Da raiva. E eu vou me consigo ensinar. Eu vou passar daqui daqui. Eu vou mostrar bem aqui. Montar a linha da rua aqui. Avatar Mochilas Cachalute paraquedas Eu não ligo muito Pronto, eu não ligo muito Ah, mas daqui eu ligo Tenho essa daqui por 3 dias Por isso que eu não to com a equipada Tenho essa daqui que eu peguei não, muito tempo Ah, eu tenho acesso Yes Mano, sem sacanagem Eu peguei 50 Bagulhos da loja misteriosa Não veio, veio cento e poucos dias Peguei mais de 10 ali do Do normal Aí na última caixa veio Tinha que tá gravando Eu peguei na caixa misteriosa também Rodei só 10 só Aí eu peguei daqui com um giro de 10 Aí eu tenho isso daqui do passe Não é do passe também não Incubador eu peguei essa e essa Pensei que essa daqui era mó bonita Só que eu não tinha visto assim Ficou mó bunda Aí eu botei essa daqui Que é massa Aí eu tava com essa daqui Que mano Uma das minhas preferidas cá Aqui tá Aí eu boto que é essa daqui Essa daqui Tem gente que fica usando essas daqui ó Mas essa daqui é a mais braba Pra mim tá Todas as P40 que já não sou essa daqui é a mais braba Pra mim Aí tem esse, esse, esse Vou deixar equipar desse daqui Pode descontar qual você prefere Mas eu vou deixar equipar desse daqui Porque é a mais chamativa O que é que eu tenho? Caravito 8 Muito brabo O meu lança bugou Eu tenho dois É essa fama Bastão Mano eu peguei o bastão hoje Ele é muito massa Aí eu tenho essa Eu tô na lança 250 dias Catando Uma pá de coisa Ué Nó mostrou meu Ata Meu machete Minha panela Veículos Eu tenho um cubo Só que eu não quero pegar o outro Eu quero que venha a coisa do cubo Pra eu poder pegar Tem um talzinho Tem um risos Fui tranquilo Palmas Tem Tem Vou falar que ele não tem 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 Não tem Queria ter Não 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 Tem eu acho que é isso então vamos ver o site real o que eu tenho aqui como eu disse aí o diamante real eu tenho tanto que eu te vou rodar aí eu peguei tipo gravando o bagulho de novo se vocês querem que eu gaste esses diamantes na incubadora pra tentar pegar essa a besta ou titã vocês deixem nos comentários mas então o vídeo foi esse eu espero mesmo que vocês tenham gostado e é isso valeu falou e tiauu